Não tem como segurar o pai Mesmo se o time tá mal, ele broca mais e mais Chegou a cem gols pela Juve como fez por toda parte O cara não dá paz e nunca perde o gás Como o vinho dura infinitamente Se o ano passar fica mais potente Como o vinho deixa tonto o oponente Deixa eu chutar, lá vem chumbo quente Quando o gajo bate forte Não tem como pegar e já tá lá Quando o gajo bate explode Um míssil nuclear e já tá lá Quando o gajo bate forte Não tem como pegar e já tá lá Quando o gajo bate explode Um míssil nuclear Um míssil nuclear e já tá lá Um míssil nuclear e já tá lá